A CIDADE NO BRASIL 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 Mas como eu me sinto que essa garota é sobrada? Eu não quero ser a garota que tem que sentir o silêncio Eu não quero nem preocupar com essa garota que está tão feia A quieta me desculpa porque eu escrei o que é verdade Por favor, não me diga que tivemos essa conversa Mas eu não quero lembrar de salvar sua vida porque o que foi? Música Música O que é isso? O que é isso? No hope, nothing can touch me Why do I feel this party's over? No, babe, inside You're like perfection But how do I feel this party's over? How do I feel this party's over? The party's over I'll talk to you No one's over The next party asked me Told you Isso é ótimo! A CIDADE NO BRASIL 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 SET Você vai? Você não se lominar, não se lominar. Eu não conheço você. Você não acha que você se lominar? Você não chega. Você não sabe isso. Não, não é. Descrem. Você vai comigo, ok? Olha, se você for alá, olha a galera. Olha lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá, baby. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?